Olá, e sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de prognósticos futebolísticos que acerta mais vezes do que o Bruno Carvalho acerta nas contratações. Bem, o campeonato acabou e o Benfica lavou o caneco. No Realvado da Luz, toda a família benfiquista vibrou com o título. Tirou selfies, pegou na taça, excepto o ex-presidente Manuel Vilarinho. Porque ao contrário das antigas, esta taça não dá para tirar a tampa e encher com vinho. Já o Porto não tem grande coisa para festejar. E este último jogo, ui, já havia heterossexuais a vibrarem mais com o festival da Eurovisão do que os super-dragões com aquele jogo. E o que dizer do Sporting? Nada. Não é preciso, até porque o Bruno Carvalho fala para caraças. Ele lê conferências de imprensa, entrevistas... Aquele maluco fala tanto quanto a Cristina Ferreira, mas felizmente irrita muito menos, excepto o Marco Silva, claro. Bem, vamos então apostar nas duas taças que se avizinham. Primeiro vamos àquela que interessa tanto quanto à opinião do Rui Oliveira e Costa Sóbrio, à taça da Liga. No confronto com o Marítimo, a minha aposta vai para o Benfica. Na Taça de Portugal, o Sporting de Braga não tem nada a perder. Excepto, talvez, a compostura do Sérgio Conceição. Já o Clube de Lisboa vai tentar salvar a época ganhando esta competição. Algo que o Bruno Carvalho agarrará com as duas mãos. Se perder, as duas mãos do Bruno vão estar ocupadas a fazer o nó de forca à volta da cabeça do Marco Silva. E agora vamos ao meu Amora, que empatou com o Palme Lense e putucou por completo a subida de divisão. Oh, não! Fica nos distritais. Distritais. O que acaba por não ser mal que todo, porque assim já não tem de putucar o estádio. Eu prefiro assim. Há quem prefira ser mais um peixe do macuário. Eu prefiro que o meu Amora seja uma grande tainha na Bahia do Seixal. Mesmo contaminada com mercúdio. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me do Pinto da Costa. Deixei para o fim um vídeo onde o neto do presidente do Porto festeja a sua maioridade. O Porto pode ter perdido, mas o seu presidente não deixa de representar Boé. Quem tiver alergia à falta de talento, aconselho a desligar já. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas salvas. É o meu aniversário. Não preciso já de palmas. Até para a semana e boas apostas. Nuno! Nuno! Pinto da Costa. Tenho amor à minha volta. Não me falta mesmo nada. Eu só quero uma risota e uma bela de uma fada. O meu lema é amizade, com alegria e amor.